E aí, Margo? O desafio de hoje vai ser esclarecer e mostrar pra todo mundo por que essa região aqui atrai tanta gente. Tanta gente. Será que é por causa da beleza, Clarina? Lembrando que nós estamos em St. Pete. Downtown. Downtown de St. Pete. Eu acho que a beleza é óbvia. Com certeza. Mas tem muito mais, né? Tem. Vamos mostrar pra eles? Vamos lá. Bom, vamos começar falando por localização. St. Petersburg, mais carinhosamente chamada por St. Pete, é uma das maiores cidades da região de Tampa Bay. A segunda maior cidade dessa região. Tampa Bay, lembrando, né? Tampa Bay é a região metropolitana que inclui várias pequenas cidades. St. Petersburg, ou St. Pete, é uma grande península. É uma área bem extensa. Inclusive, é a quinta maior cidade da Flórida e a gente vai ter, obviamente, as praias que ficam ao leste, né? Que todo mundo conhece porque é uma das praias mais bonitas dos Estados Unidos, que fica do outro lado da península. Downtown está localizada a leste da península, aberta para o Golfo, por isso que vocês vão ver aqui muita água, mas do outro lado das praias. Pier novinho, maravilhoso. Acho até que construíram com uma certa rapidez, mas assim, você lembra do antigo, Corina? Pois é, eles construíram esse daqui em três anos, né? Para a estrutura, tudo que eles têm aqui, eu acho que foi super rápido, até porque a gente está aqui, um pier, né? Difícil a construção, mas a sensação que eu tenho é que demorou horrores, porque eu vinha no último. E o outro pier que ficava aqui no lugar desse, fechou em 2013, então a gente ficou sete anos sem um pier aqui em Sempite, aguardando por essa inauguração. Mas valeu a espera, o resultado foi sensacional. Sensacional, eu lembro muito do antigo também, eu vinha mais era com Orlando, ainda não tinha as crianças. Adorava também a vibe que tinha do outro pier, mas esse aqui ficou maravilhoso, adorei. Ficou, ficou bem diferente. Diferente, essa é a palavra. Bom, o pier, ele é muito mais do que um local onde as pessoas vêm para pescar e para ter acesso à água. O pier é um parque com uma estrutura completa, incluindo essa prainha artificial onde eu estou. A gente tem aqui restaurantes, uma pista super bacana onde as pessoas vêm para andar de skate, de patins, fazem caminhada. A gente vê muita gente andando de bicicleta também. Por ele todinho, a gente vê várias obras de arte muito interessantes e, especialmente aos finais de semana, a gente consegue ter também opções de lojinhas, no estilo feirinha, que o brasileiro adora. E é um lugar que está aberto ao público, atrai gente de todas as idades, não tem custo para entrar aqui, apenas para estacionar. E, lógico, você aqui pode especialmente programar uma noite espetacular ou um almoço com a vista incrível, porque tem várias opções de restaurante. Semana passada eu vim com as crianças aqui para elas brincarem nesse parquinho. Outra estrutura aqui do pier que é sensacional, mas eu vou falar para vocês que depois que a gente explorou toda a região, elas falaram que o local favorito foi uma árvore lindíssima, que elas puderam subir e brincar nessa árvore e eu vou mostrar para vocês, só que a gente vai ter que atravessar a rua. Vamos lá? Bom, aqui eles fazem muita referência aos pelicanos, eu acho que porque na época do outro pier, mais antigo, tinha uma área cheia de pelicanos, a gente ficava dando comida para eles, mas era tão lindo ver aquele tanto de pelicano. E o comércio acaba se tornando muito forte, muitas opções, restaurantes, tem cinema, tem muitas lojinhas. E isso faz com que você possa fazer muitas coisas andando. Gente, isso daqui à noite é sensacional, a hora que o sol se põe e as luzes acendem, é uma outra vibe. Vim aqui semana passada, dá uma olhadinha. Bom, então Downtown tem toda essa estrutura sensacional, além de lojas, como você comentou, restaurantes também, tem vida noturna, tem balada. Que inclusive, antes de eu ter meus filhos, era onde a gente vinha bastante assistir concertos. Oh yes, muito! Conta um aí, fiquei curiosa. Você sabe que o Orlandinho adora um reggae, então vários shows de reggae nesse lugar assim aberto, que eu já nem me lembro. Sensacional, a vida noturna é ótima. É verdade. E aí, para completar também, a gente ainda tem muitos eventos da cidade, gratuitos, que você pode vir aqui, que fica assim, tudo isso aqui fica bombando. A gente tem o First Friday, primeira sexta-feira do mês, onde tem música, com concerts e comida e food truck, então é bem legal. Tem também o Grand Prix de Fórmula India aqui em Downtown. Verdade! Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa. E ali você pode ver o campo de futebol do time de futebol aqui de St. Pete, que é o Rowdies. E eu, claro, como uma Soccer Mom, foi uma das primeiras coisas que eu vi agora aqui, claro, juntamente com essa Marina, com essa visão maravilhosa. Em breve também mostraremos o Noah, o meu jogador de futebol favorito. Bom, eu não podia deixar de falar sobre a cena cultural, que é riquíssima aqui em Downtown Sem Pit, em Sem Pit de maneira geral. Mas especialmente aqui nessa localização, a gente tem logo aqui o Museu do Salvador Dalí, super conhecido mundialmente porque é a segunda maior coleção do Salvador Dalí. A gente tem teatro, a gente tem museu de arte, museu de história, a gente tem museu de história americana. Enfim, para em questão entretenimento, Downtown St. Petersburg é completa. São pessoas de todas as idades. É uma área tão diversificada, com uma variedade tão grande de entretenimento e moradias e opções do que você pode fazer, que a gente vê famílias com crianças pequenas, a gente vê casais de jovens, millennials, a gente vê casais de aposentados. A gente vê aqui uma diversidade muito grande porque é muito bacana viver e também passear em Downtown Sem Pit. A gente vê muita gente que mora do outro lado da ponte, em Tampa, como eu, por exemplo, que saio de luto em 40, 50 minutos, estou aqui em Downtown, para poder aproveitar um dia diferente ou uma noite diferente. A gente já não está mais em São Pit. Verdade. A gente está aqui numa área urbana também, rodeada por água e Tampa Bay possui duas Downtown. E a gente vai mostrar para você Downtown Tampa no próximo vídeo. É isso aí. Tchau, tchau.